Boa tarde gente, tudo bem? Pessoal, fui agora ali cortar o cabelo e só estamos podendo frequentar o salão com máscara. E aí eu fui lá agora, marquei, tem que ser por marcação, e fui lá agora cortar o cabelo. Agora já estou indo aqui para casa. Aproveitei também e passei logo no supermercado para fazer umas pequenas compras, porque já ficava lá perto do salão. E agora estou indo aqui para casa. E depois mais logo também vou no outro lugar fazer umas outras compras que está faltando. E está assim, só podemos estar andando com máscara, frequentando os lugares com máscara. Como eu tinha dito no vídeo anterior, os restaurantes só vão abrir a partir do dia 18. com as medidas de restrições. E o pessoal está cumprindo, claro. Porque não, aqui não houve um número muito elevado de mortos, como nos outros países. Vou atravessar aqui. Então, não é porque ficou com esse número reduzido de mortes que as pessoas vão ficar, né? que as pessoas vão descumprir as ordens impostas pelo Estado ou pela... pelos órgãos de... de saúde. As pessoas estão cumprindo. E... E devemos cumprir, né? O movimento não está muito grande hoje. O movimento não está muito grande hoje. também. Mas já está melhor do que a semana passada. E estamos aí. Vamos ver a passar essa pandemia. para tentar voltar tudo à normalidade, pessoal. Um beijão aqui no coração de todos vocês. E desde já, não deixem mais subscrever o canal Jim Gomes. Deixa lá seu comentário. E até mais. Tchau.